Agora imagens impressionantes do estado em que uma aeronave ultraleve ficou depois de cair em uma praia. Olha só, o piloto chegou a ser socorrido pelo SAMU e foi levado para um hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Banhistas relataram que o homem foi retirado do mar com graves ferimentos. Há relatos também de testemunhas sobre uma possível explosão dessa aeronave no mar. Presidente Vladimir Putin anuncia a operação militar na Ucrânia. Cantora Elza Soares morre aos 91 anos. Temporal atinge Petrópolis e deixa mais de 200 mortos. Surto de varíola dos macacos preocupa autoridades. Jornalista e indigenista desaparecem na Amazônia. Rainha Elisabeth II morre aos 96 anos. Lula é eleito presidente da república pela terceira vez. Gal Costa morre aos 77 anos. Cantor Erasmo Carlos morre aos 81 anos. Argentina é a campeã da Copa do Mundo 2022. Despero Santa é o líder!